E aí pessoal, aqui é o Devim. Vamos dar continuidade ao nosso detonado de Final Fantasy T-Edition. Já de mais nada, deixe aquele like no canal. Bom, ainda estamos aqui em Soul Shrine, Santuário das Almas. Dando a conferida nos equipamentos. Estamos da mesma forma com os Aspers também. Caso queiram mudar, façam logo. Porque este vídeo será pedrada. E aí, começaremos a enfrentar chefes de alto nível. E como eu já mostrei a estratégia contra todos eles. Irei apenas atropelar de uma vez alguns. Usarem um pouco de artifícios de defesa e tudo mais. Enfim, o negócio é passar direto. Sem muitas resenhas. Beleza? Então, esse já era. Omnisciente. Esse cara não tem nada de útil para se roubar. Aliás, nem tem itens para roubar dele. Já era. Doze Magic AP. Gigalmarsch. Gil Gamesh. Nem vou roubá-lo. Ele tem um dia de Glover, né? Tenho várias, não preciso. Caso queiram, façam. Thunderbust. Essa forma suprema, né? Gil Gamesh. Lutamos contra ele ainda lá no Coliseu. Apostando Excalibur. E dropando Lightbringer. Muito bom. E ele tem HP, viu? Como eu disse. Chefes de alto nível. Também estamos Overpower. Pessoal, venham para cá preparados. Porque é pedrada atrás de pedrada. Sem respirar. E o Gil Gamesh já era. Próximo. E a música de batalha. Show de bola. Gil Turtle. Ah sim, eu tinha citado. Que... Talvez não enfrentaríamos. É os chefes que nós ganhamos os itens raros para conseguir... Ragnarok. Ou até... Omega Whelpo. Certo? Eu me enganei e me equivoquei. Sim, vamos enfrentar todos os chefes do jogo. Sem exceção. Todos. Só não droparemos os itens raros, né? Os materiais para conseguir as espadas que conseguimos em Narshi. Com o velhote lá. Então, é isso. Aliás... Robin Jew Turtle. Ele tem... Gold Eye Pin. É um item raro aí, né? Não conseguimos ele de outra forma. Eu acho que eu tenho um... Devo ter uns três. Olha só. Baixou a gravidade. Perdemos o float. Voltaremos com o float. Porque quando ele é derrotado, ele usa de... Magnitude 8. Gold Eye Pin. Show. Seria bom, né? Se... Rolasse os itens raros novamente. Porque aí ficaríamos aqui... Dando voltas e voltas... E... Tipo... Várias Omegas Weapon, Ragnarok... Só é possível com New Game+. Infelizmente... Quebraria o jogo também, né? Se fosse fácil demais assim. O jogo já está quebrado, no caso. Então tá. Ômega Weapon. Esse cara ataca com Blaster. Que pode te matar instantaneamente. O Loki já caiu. Mas... Ele aceita Stop. Sua fraqueza ridícula. Ele tem... Magnix C. Entra de roubo. Pessoal, dê um jeito nele rápido. Porque o Stop passa... Funciona, mas... O tempo é escasso, viu? E ele, quando é derrotado... Usa de magia Ultima. Vocês podem tentar usar aí um Might Guard. Para ver se alivia os danos. Mas... Faz muito efeito não. Porque Ultima ignora a defesa, né? Então... É tenso. Olha só. Eu tenho HP pra isso. Usem Esper Azura. Que conjura Life 3, né? O Herize, no caso. Mas sobrevivi ali. Pequeno Gal. Caiu. Então, bora para o próximo. Pessoal. É... Canal do amigo aí. Games Blame. Ele está... Começando... Como nós. E se possível, dê uma moral... Por um amigo. Se inscreva no canal. Que ele faz uns gameplay shows também. E como sempre o início das coisas, né? É difícil. Vamos ajudar aí. Deixarei o link na descrição. E voltando aqui. Shiryu. Logo de cara. Depois do Ômega. Aí é quebrado, né? Recuperar aqui. O Gal. Nossa. Porrada. Deixa... Eu me descuidei aqui. Nos comentários. Mas também vocês viram, né? Shiryu já começou com um ataque que envolve água. Nevas. Raio. Escambal. Já me quebrou ali. Pera aí. Ele usa de Quasar também. Porque não aprendeu, né? Shiryu está aí. Bom. Ele é... Fudido. É... Roubo dele? Eu acho que nada demais. Nem vou parar pra roubar o cara, né? Ele é pelão. Olha o Azura aí. Lembrando que se você usar várias vezes durante a batalha. O Azura sempre conjura algum efeito. É... Protect Shell. Herize. É... Ilusões, ó. No Lock Lee. Enfim. O interessante mesmo é o Herize. Os outros nem tanto. Embate forte, ó. O Shiryu é... Aff. Deixa eu mudar aqui. Para Earth Break. Cadê você? Cadê você? Aqui. Beleza. Raid. Eu quero... Snow Panther. Snow Panther. É. É, isso mesmo. Quase me confundi aqui. Snow Burn. Cura o nosso HP. E também nos dá ilusões para todo o grupo. Pô. E o ataque físico também é muito alto. Cai logo, misera. A Terra, com seu poder mágico, nem precisa da... Forma Esper, né? Do Morphe, no caso. Então, equipei ele... Seidlitz. Habilidade Choque. O nosso consagrado. Respeitado General Leon. E Shiryu caiu. Danado, hein? Demorou. Próximo. 20 metros de capim, ó. Muito bom. Acabou? Beleza, pessoal. Vou me recuperar aqui, né? É... Nem vou... Como é que eu vou dizer? Trocar meus equipamentos, não. Deixa assim, como está. No meu caso. No caso de vocês... Que acharem melhor. Um fluantezinho. De lei. E é isso. Peraí. É. Não preciso mudar. Voltar aqui com o Meorni. Pronto. Agora sim. Simbora! Agora o trem vai começar a azedar, hein? Vai ferver. O tema... Música de batalha muda também. Olha só. Ha ha ha! A música de Chrono Trigger. Batalha contra magos. Life Trap. Muito bom, né, cara? T-Dietro é foda. A melhor hack de Final Fantasy 6. Superior a todas. Tem outra hack também, pessoal. Que é muito boa. Que é o Returns of the Darkness. Eu vou fazer um vídeo. Fazerei um vídeo, no caso. Com algumas hacks interessantes. Né? Porque se eu mandar todas aqui, fica meio cansativo. Porque vai repetir os títulos e tal. T-Dietro foi a exceção. Beleza? Então, vou fazer um videozinho assim de 5 minutos, 6 minutinhos. Mostrando cada parte de cada jogo, cada hack. Deixar os links aí. Quem quiser baixar e tal. Só pra divulgar mesmo. Beleza? Eu queria muito fazer o Detonado de Todos, mas... Como citei, sairia um pouco maçante. Por ser os mesmos títulos, porém em base diferente. E a da Mantose já era. Não tem nada pra roubar dele, viu? Mesma coisa do Gil Turner. Só que o Gil Turner tá mais quebrado. Então, pessoal. Resumindo. Não sei quando eu fazerei este vídeo. Com as hacks. Né? De Final Fantasy 4, por exemplo. Outra de Final Fantasy 6, que é o Return of the Darkness. De Chrono Trigger. Super Mario RPG. Entre outras boas hacks. Então, né? Caso tenha interesse nesse projeto desse vídeo aí. De demonstrações de outras hacks. Comentem. Né? E aproveitem e deixem aquele like gostoso aí, maroto. Para fortalecer o nosso canal. Pouco a pouco estamos chegando aí, né? Ao sonhado mil inscritos. É difícil. Na plataforma YouTube do estilo gênero RPG. Eu estou com a ideia de fazer outras coisas. Mais devagarinho, né? Esse cara é chato. Estratégia dele. Você tem que dar fim nesses caras aí, ó. Porque, do contrário, você não consegue atingir o Riddle. Raidon. Riddle. Escodidão. Como é que é? Escodidão. Na versão traduzida de GBA. Horrível a tradução. Ele é invencível. Até você destruir. Seus guardinhas ali, né? Pronto. Você viu que foi zero de dano. Ele vai brilhar. Agora sim podemos atacá-lo. Ele tem Grand Trine. Que ele aprendeu, né? Vou usar contra ele. E... Não me lembro se ele tem algo de roubo. Acho que soma drop, né? Ou go the apple. Não sei. Não me lembro agora. Cadê saber? Pronto. Caiu. E, rapaz... Vou falar pra vocês, viu? É... De agora em diante... Só coisas bizarras. Então, pessoal... Oh, Soul of the Daddy. É uma relíquia... Que... Olha só... Send, Sing, Mind. Lá do... Dream, Sian, Sonhos de Sian. Mas também, né? Originalmente de Final Fantasy IV. Quero nem saber. Sabemos que uma delas tem Reflect. Que também... É... Ressuscita... Suas aliadas. Eu vou usar... Grand Trine. Última... Detoná-las de uma só vez. Ao mesmo tempo. Não teremos esse tipo de problema. Ficar revivendo, né? Uma após a outra. Pronto. Este vídeo será um pouco... É... Extenso. Ficamos aí alguns dias sem ter detail, né? Todo esse feriado aí... Eu dei uma adiantada no... Detonado de Brief of Fire 2. Que, por sinal... Está muito legal, né? Nosso segundo vídeo aí. Ter detail eu vou levando um pouco mais... É... Lentamente. Porque... Estamos na reta final, né? Então vamos... Saborear... Aí um pouco mais. E dar uma adiantada... No Brief of Fire. Porque está muito legal. E esse cara... Tem HP também, né? Deram um app nele. Nessa versão aqui. Caiu! Ainda não? Olha só. Aguentou, hein? A questão dele é o corpo principal, no caso. Nentou o corpo, já era. Nem precisa se preocupar com as garras, não. Hã? Nessa arma do Gao... É... Meoni... Todo ataque é crítico. E ainda... Conjura... Tundaga. E mesmo usando o ataque como raiva, mesmo é feito. Não muda nada. O Gao, nesse jogo, né? É um deus, praticamente. Apelaram demais, ó. Ironclad. Este chefe, enfrentamos... Lá ainda... Lá ainda... Capcast Tower. Quando fomos pela primeira vez... Deu o Tato 3 de Atagônica. Para desbloquear... É... Celed Gate. E... Asper Mold. Enfim... Como eu disse... Para... Também, né? Desbloquear... Soul Shrine. Só precisamos derrotar... O Asper... Última. Lá onde seria o mesmo local de... Dragon's Den. Na versão de Game Boy Advance de Final Fantasy VI. E esse cara, quando é derrotado... Usa... Wave Cannon. Nossa! Enfim, quebrou. Eu estava pensando... Em lançar um terceiro RPG aí. Mas... Eu acho que ficaria um pouco pesado, né? Porque RPG é jogo longo. E também não queria enjoar dos mesmos. Ou... Também mandava... Outro projeto aí... De... Jogos de ação. Estou pensando... Para não ficar sempre na mesma coisa. Né? Também, né? Criar asas para o nosso canal crescer aí. E outros gêneros. Mas... O nosso principal aqui em foco é o RPG. Lógico. Eu acho que eu vou roubar esse cara, hein? Ah, caiu. Pessoal, estou aqui jogando tranquilamente. Comentando com vocês algumas ideias aí. Mas não perdendo o foco no vídeo. Beleza? O Atman Burster. Ele também dropa espada Ultimo Weapon, né? O caso aqui. O Atman Burster. O Atman Burster. O Atman Burster. Vai! Fala demais. E... Lembrando... Que ele não está em Capricas Towers, viu? Ele está em Floatim e Continente. Em World of Ruins. E também World of Balance, né? Já derrotamos a versão mais fraca dele. Esse aqui é o Atman Burster. Muito show o conteúdo novo aí, né? De edição. Aqui tem de tudo. E ainda... O melhor está por vir, hein? Em questão a Super Chefs. Tem mais umas coisas pesadas aí pela frente. Aqui em São Shirani, é apenas um passeio. Digamos assim, né? Eu vou ficar aqui dando voltas e voltas. Farmando itens muito bons. Até eu ficar satisfeito. Para depois seguir para a próxima etapa. Do nosso detonado. Olha só. Lancei a última. Com a espada Ômega. Quebrada demais. Ela não tem o poder destrutivo. Da Ultimo Weapon. Mas se eu poder... Se as condições, né? Equipando ela. É muito show, cara. Vários efeitos aí. Várias qualidades. E lança a última ainda. Para acabar de quebrar o trem todo, né? Beleza. Dropamos o Atman Weapon. Pessoal... Última volta, né? Estamos com 19 minutos de vídeo. Beleza. Eu vou deixar correr aí. Eu acho que tem mais duas voltas. Não. Esta é a terceira, né? Aí eu encerro. Senão fica curto demais. Aí não tem graça. Então vamos prosseguir ali. Não esqueçam de sempre estar recuperando. Caso eu queira mudar de membros na luz vermelha. Float. De lei. Olha só o tema que está chegando. Tema de batalha de Final Fantasy VII. Dá muito contra Ser Firoth. O Ser Firoth. Agora contra os oito dragões lendários. Essa raiva do Gal é muito boa. Snow Panther. Ele é show demais, cara. Nossa, perfeita. Ó. Restaura HP. Roubei só uma drop ali. Te dá ilusões para todo o grupo. E ainda seu ataque físico é considerável. Storm Dragon. A praça dele aqui é gelo. Na versão original é raio. Não me interessa. Eu vou atropelá-lo. Olha só. E ele tem HP, né? Rapaz, os oito dragões aqui. São quebrados, viu? Mais fortes. Mais roubados que na versão de Game Boy Advance. Quando enfrentamos novamente o Dragon's Den. Porque eles normalmente são fracasso. Né? As primeiras versões, no caso. Dropamos Force Armor. Eert Dragon. Esse cara pode ser trabalhoso. Deixa eu ver. Só uma drop. Muito bom. Estou roubando, assim, alguns que me interessam. Para não perder muito tempo. Aquela coisa toda. Toma. Nossa, muito bom essa arma de Gal. E... Soma drop. Gol de Apple. Usarei. No Gal, né? A última aí, gerada pelo dano da Omega Weapon. Já era? Ué? Nossa, a música de batalha é muito show, mano. E dropamos Rubber Switch. Começou a ficar bom, hein? Gol de Dragon. Gol de Dragon. É... Ele não aceita muita magia, não. Gol de Apple. Muito bom. Muito fraquinho. Percebam que eu não estou usando nenhum tipo de proteção de Asperas. Nada disso. Estou indo diretamente... Nas batalhas, né? Quero nem saber. Porque na versão de Advance, né? Final Fantasy VI. Detonado. Explicava cada detalhe de tudo. Aquela resenha toda. Não faço mais esse tipo de coisas, assim. Lumber Hatch. Disco o Dragon. Esse cara... Nossa. Temos que extrair todo o seu MP, né? Com rasp. Ele usa de ataques status negativos. Mó chatão ele. Não adianta o quanto vocês ataquem fisicamente. Ele sempre revive. O negócio é raspar o MP dele todo. E pronto. Vou usar aqui algumas proteções dessa vez. Porque ele é nojentinho. Um Might Guard aí, né? Beleza. Vamos começar agora a raspar todo o seu MP. Essa música ficou muito top, mano. Nossa. Perfeita. Perfeita. Aqui seria a vantagem de ter a transformação de terra. Façam isso nos intervalos. Eu não fiz. Mas a dica está aí, né? Então, vamos lá. Raspe, raspe, raspe. Ó. Raspamos 2.984 de MP. Muito bom. Vamos ver o velhote estrago. O show também. Golden Apple. Poderia ter usado um carbuncle aqui, né? É Flect. Para evitar. Para evitar. Death. Ele também tem um ataque físico que também causa morte instantânea. E isso é mais difícil de se lidar. Enfim. Eu só quero raspar o MP dele logo. Acabar logo com a luta. E pronto. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o total de MP que deve ser raspado. Não é muito, não. Ele também raspa o nosso, Osmose. Pouca coisa. Danada. Bio. Estamos com o Ribbon, né? Estejam com o Ribbon em todas as batalhas. E para fortalecer isso aí, usem Sept Beard. Aí sim, fica 100% em proteção contra status negativos. Um Ribbon que para mim já basta. Agora sim, vou usar um carbuncle. Evitar ataques de magia Death. Rubilite. Reflecte que neste jogo aqui é quebrado, né? Shadow Flare também refletimos. Vai recuperar o HP dele, mas não tem problema. Até porque o foco é extrair o seu MP. Por isso que ele é chato. Até que enfim, né? Não, o próximo é o pior. É o Red Dragon. Veremos. E dropamos Banner Club. Blue Dragon. Esse cara é um delatado. Na versão original. Na versão de Game Boy Advance. E nesta versão não faz muita diferença. Sua força, questão de HP e tudo mais. A única coisa que mudou nele aqui, roubeu um suma drop, é que ele tem a mania de nos agarrar, né? Junto a ele. Mas. HP dele é muito fraco. Ó, já quebrou. Apenas com um ataque. Apelão do Gal também, né? Então, bora para o próximo dragão. Kazaguruma. Uma espada aí para o nosso Samurai Sian. Red Dragon. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nesse cara, teremos que ter um pouco mais de cautela. Usarei os Espres de proteção. E caso queiram também, deixem seus todos na linha de trás. Porque o Red Dragon usa de toda a sua energia, toda a sua força, tanto mágica quanto física, contra você. E depois de esgotar todas as suas forças, ele cai. Porém, isso pode demorar de 10 a 15 minutos, dependendo aí. Então, eu vou ficar aqui lutando com ele normalmente. Depois que eu me proteger adequadamente, eu darei uma acelerada aí no vídeo. Porque é muito tempo e ele é bem difícil. É o dragão mais difícil de todos os oito. Ele é apelão. Ele é roubado. Então, todo cuidado contra esse cara. Red Dragon. É pouco. Usarei um Rast nele dessa vez. Eu quero logo que ele acelere o processo aí. Só uma drive. Vou B mais um. Usarei todos em Gal. E ele ataca com força, viu? Não é brincadeira, não. Bravo. Mightguard aqui. Aumentar um pouco mais a nossa defesa física, além do Golem. Porque ele bate forte. E bate umas 10 vezes consecutivas. Vocês vão ver. Usarei aqui um Azura. Aliás, pessoal, não temos muito o que fazer. A não ser esperar que ele gaste todas as suas energias. No caso, vai usando seus Espras, Azura, para aumentar os seus efeitos aí. Certo? E principalmente mantenha seu HP alto. O mais importante é se fazer contra esse Red Dragon aí, né? Colocar aí todos na linha de trás, com o comando ali. Vocês podem fazer isso nas batalhas. Nem é necessário você colocar diretamente no inventário os membros da linha de trás, né? Só enfatizando isso aí. Agora sim, diminuirá os nossos danos físicos. E sempre usando o Golem aí, dependendo se caso algum dos personagens cair, ou se passar tempo demais. Se bem que, nessa versão, é bem generosa em questão a efeitos de magias e Espras dura por toda a batalha. Só se ele usar o Dispel. Ele também usa Dispel. Aí você é obrigado a usar os Espras novamente. Certo? Só por precaução aí, né? Refletiu o ataque nele. Não interessa se recupera o HP dele. Não tem nada a ver. O negócio é esperar ele gastar essas forças aí. Jogando tudo contra a gente. Então, pessoal, resumindo. Se proteja de todas as formas. Mantenha o HP alto. E espera ele se acabar aí. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Um dos nossos. Mas caiu. Aff. Tem mais? Ah sim. Agora vamos enfrentar. Os quatro chefes. Dos cristais elementais. Crocker. É grande coisa não pessoal. Eles comentam durante a luta. Muito top. São bem foda. O design deles. Mas seu HP é bem baixo. Nós conseguimos os quatro cristais elementais. Estão nos itens raros. Para desbloquear as doze armas seladas. Mesma coisa do Final Fantasy V. Conquista aí também. Já temos. Em Grand Triangle ele cai. Se quiserem roubar. Fique à vontade. Não tem nada de mais. Eu acho que ele que se. Só um desses quatro chefes que tem. Minerva. Só não me lembro qual. Enfim. Eu nem vou perder meu tempo roubando. Quero logo acabar com isso. 9 médica AP. Não dropamos nenhum item em especial. Leech. Muito top né. Eu gostei demais. É muito conteúdo em The Edition cara. É muita coisa. Impressionante o que os caras fizeram com este jogo. Expandiram de uma forma. Que. Incrivelmente. Fodástica. Genial. Vamos ver. 24.928 de dano. Bloque. O solador. E já caiu. Foi o que eu disse. Pouco HP né. Ou seja. É uma quest bem facinha de se resolver. Ainda no início de World of Wins. Assim que você conseguir. A sua Airship Falcon. E também. Conversar com o Benon e Arvis. Olha o diabote. Rapaz. Tinha uma lenda sobre esse chefe. Lendas urbanas de Final Fantasy VI. Se você zerasse o jogo. E mantivesse o seu save. E continuasse um outro jogo. Você enfrentaria ele em Veldet. Olha as ideias. E eu acreditei nisso né. Eu queria mais jogo. Eu tinha a fita de Final Fantasy VI. Então. Tentei isso. Nunca deu certo. Ai ai. Lendas urbanas daquela época. Era muito. Top mesmo. E tem outras várias né. Por aí. Tiamat já segurou bem os ataques né. White Wind. Mas enfim. O sonho de criança. De enfrentar. Tiamat. Em Final Fantasy VI. Está concretizado. Obrigado a todos. Por isso. Os criadores. Deste maravilhoso. Hack. Supremo. Tiamat. Quebrou. Próximo. Próximo. E último. Chefe. Desta etapa. Desta volta aqui. Em Soul Shrine. Satuário das Almas. Marilice. Muito show seu design. Também. Eu acho que é a mais forte. Não. Tiamat era o mais poderoso. Ela é apelona. Quando é derrotada. Ela lança várias espadas. Contra nós. E. Dependendo aí. Do seu level HP. Pode dar ruim viu. Então. Cuidado. Com a Marilife. Toma. Vamos ver. Se você aguenta. Sword Rain. Pronto. Ela joga contra nós. Uma espada. E ainda cai uma chuva. De ácido. Sei lá. Bichinha cabulosa. Eita. Pronto. Mas. Pelo menos. Ela levou. O Gal. Estrago com ela. Beleza. Pessoal. Este é o último chefe. Desta etapa. Desta volta. Vou finalizar o vídeo. Já estamos com 41 minutos. Tempo demais. Ficamos sem ter dita. Por estes dias. Valerá a pena. Este vídeo. Podem trocar de membros. Aqui né. Só lembrando. Vou usar o tente. Salvar o nosso progresso. E finalizar. Ok pessoal. Então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Por assistirem. Deixe aquele like. Para fortalecer o canal. A cada dia mais. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.